Fala galera, beleza? Eu sou o Johnny Castro e tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino as pessoas a removerem esse LED Essas luzes que ficam piscando aqui nesse modelo FR215 da Fear Esse é um fone muito bom, um fone que atende muito bem aí a proposta de ser um fone custo-benefício Então já tinha um vídeo onde eu ensinava a remover esses LEDs aqui que pra algumas pessoas pode ficar chato Ele fica piscando, vou até apagar a luz aqui, olha, pra algumas pessoas é chato isso Ele fica piscando e não dá pra remover essas luzes aqui via software Então pra remover, pra resolver esse assunto desses LEDs que ficam piscando aqui sem parar No outro vídeo eu tinha ensinado, inclusive vou deixar um card aqui em cima pra quem quer assistir, vai que tenha curiosidade Só que exigia que tinha que abrir toda essa parte, cortar LED por LED Nesse vídeo eu vou ensinar a você de uma forma mais fácil ainda Tudo que você vai precisar, obviamente é da chave Se você tiver um aparelhinho de solda, um ferro de solda O próprio estanho, né? Que você vai necessitar Caso você não tenha, não tem problema também Se você conseguir cortar, é bem mais fácil Então, tem que estar desligado, tá? Obviamente, né? Acabei de remover ali do computador E ó, pela placa controladora a gente vai conseguir estar removendo Ou melhor, desativando esses fios A vantagem é que se você depois quiser eventualmente ligá-los novamente, você consegue Caso contrário, você pode remover por vez, de vez, né? E tá tudo certo Nunca mais vai ter problema com esses fios aí piscando, fazendo essa árvore de Natal Bom, vamos abrir aqui a controladora É bem simples, olhem só Tem esses botões aqui Que provavelmente do seu também vai cair, deixa de lado Aqui tá a controladora E olhem só que simples Essas são as entradas padrões que vem do USB, certo? Que alimenta aqui a voltagem E também para os fones de ouvido, né? Toda a saída aqui Como vocês podem ver E aqui, ó Temos uns fios ligados com o microfone Do fone de ouvido Lado esquerdo e o lado direito Left, right Ou ao contrário Esquerda e direita E aqui GND Que é a energia que vai Para os LEDs Que alimentam aqui Esses LEDs chatos Que ficam piscando O que a gente vai fazer? Nós vamos remover esses dois fios aqui, ó Lembrando Se você virar sua placa Vai ter Provavelmente sua placa vai ser assim Vai ter muita pouca diferença dessa Para um modelo mais antigo da First Caso você tenha Mas vai ser basicamente isso Dois de um lado Dois contatos Dois do outro E dois no meio São os dois do meio Que a gente vai remover, tá bom? Não se esqueçam É apenas esses dois do meio Que serão removidos Eu vou remover Como eu disse para vocês Com o fio de solda Mas vocês podem estar removendo eles Com um alicate Alguma coisa Que vocês consigam cortar o fio Lembrando que não pode deixar nada de sobra Para não dar contato, certo? Então o certo é vocês cortarem de uma vez ele aqui Removerem ele Depois Colocarem alguma coisa Uma fita, alguma coisa Para isolar de vez, tá bom? Vou começar removendo aqui Antes disso Deixa eu... Eu vou... Eu vou colocar ele preso em alguma base Se você tiver como É até melhor, tá bom? Para a plaquinha ficar bem presa Para você conseguir trabalhar Eu já volto Bom, como eu tenho Alguns equipamentos aqui em casa De eletrônica Obviamente eu vou usar, né? Mas se você não tiver E conseguir prender ele O interessante é isso É estar preso, tá bom? Bom, vamos lá Vou iniciar aqui Vou estranhar um pouquinho ele de novo Aí E já vou remover Bati aí na câmera sem querer Então Nesse meu caso aqui São dois fios O branco E o amarelo Esses dois fios aqui Que eu vou precisar remover, tá bom? Vamos lá O branco já foi E agora o amarelo Deixa eu achar um jeito de segurar É meio chatinho, pessoal Meio chato de fazer isso Porém É necessário, né? Então só vou achar um jeito De segurar o amarelo Somente aqui Já pra eu remover ele De uma vez Até mesmo com a própria chave Aqui Eu vou colocar por baixo Separar ele Dos demais E vamos lá Vamos ver se eu consigo aqui Enquanto Eu filmo, né? Ó Encostei aqui Coisa rápida Já era Removido Agora eu vou ligar Pra vocês verem Antes de terminar De isolar de vez, né? Vou ligar ele Pra você ver Como que tá Que ele não vai funcionar lá, hein? Vamos lá Já tá ligado lá, pessoal E ó Percebam Tá desligado Tá vendo? A partir da hora Que você junta Faz a ligação novamente Por exemplo Eu vou encostar aqui O amarelo Tá vendo? Não sei se é possível ver Deixa eu colocar mais pra cá Deixa eu colocar aqui debaixo Que vocês conseguem ver Com clareza, ó Vou encostar aqui, ó Tá lá Tá piscando A partir da hora Que você remove Eles automaticamente Param também Tá resolvido Aqui a sequência Tanto faz, ó Você pode ligar tanto assim Pode colocar assim Assim Tá vendo? Não tem Não tem diferença Eu vou colocar aqui, ó Assim mesmo O outro Dois Vou até colocar igual, né? Aí você vem E encaixa ele por baixo E vem com a parte de cima Aqui no caso esse E fecha Antes disso Eu vou isolar esses dois fios aqui E já era Se você Não for mais utilizar Como que você faz Você só corta aqui, ó Corta aqui, corta aqui Se tiver um fiozinho Alguma coisa pra você enrolar aqui, né? Um adesivo Uma fita isolante Você consegue estar isolando aqui também Caso contrário Se você for utilizar novamente O certo É você deixar ele de uma forma De uma maneira Que não vai encostar aqui na placa Todo jeito Você vai ter que fazer O isolamento Tá bom? Isso é só uma precaução Pra que ele não solte Porque Uma vez que tá aqui, né? Já tá preso aqui Ele não vai Não vai de maneira alguma Se soltar Porque não tem Não tem movimento Ali dentro Então deixa eu lembrar aqui Qual que é a sequência Tá? Ele vem assim Né? Agora eu vou ensinando vocês A fecharem ele Olha Como eu disse pra vocês Com a pecinha aqui Vocês só vão Encaixar novamente A plaquinha Ó Encaixou um Encaixou o outro Os botões já vão estar funcionando É necessário que ele Fique assim Que essa peça fique assim Não esmagando Os fios Ó Aqui E a parte de baixo também E agora A placa Aí Fechado Confere Os botões estão todos funcionando E agora É só pra afusar novamente E correr pro abraço Tá funcionando Show Basicamente é isso Tá funcionando Já tá ligado no computador Já tá funcionando E Show de bola Se você gostou do vídeo Deixe um like Pra me ajudar Se inscreva no canal É nóis Valeu Obrigado Obrigado Tá funcionando no computador Tá funcionando no computador Tchau Tchau Tchau